Você já deve ter visto algum filme com porta-aviões, foto em revista, mas pelo menos eu, quando eu vejo fotos desse tipo de navio, eu tenho a impressão que é só um aeroporto que fica em cima de um barco. Mas não é bem assim, porque hoje você vai entrar comigo nesse naviozinho que tá aí atrás. Esse é o Intrépid, fica aqui em Nova York e vamos dar uma olhada por dentro desse negócio pra ver como é que funciona. Bora ver! A primeira coisa que a gente percebe quando entra num porta-aviões é que tudo é gigante, muito gigante! Era nesse galpão aqui, embaixo da pista, que eram guardados 74 aviões. Eles ficavam como esse aqui que você tá vendo, com as asas dobradas pra ocupar menos espaço. O Intrépid foi lançado no mar em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a propulsão nuclear não tava muito desenvolvida ainda, então esse navio era movido a óleo, que esquentava a água, que acionava as turbinas, que faziam girar quatro pequenas hélices como essa aqui, que pesa mais ou menos 12 toneladas. Quando todo mundo tava a bordo, o navio levava 3.500 pessoas. Imagina só onde comia e dormia toda essa gente. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que é lá em cima. Uma coisa bacana de lembrar é que em 1943 praticamente não existia nada digital. Nem computador, nem GPS, muito menos Google Maps ou tela touchscreen. A navegação era feita na bússola e em um instrumento chamado giroscópio. E é claro que, se o avião é um porta-aviões, a gente também quer ver aviões. Na pista de decolagem do Intrépid existe uma coleção de caças, de vários países. Pra um avião desses conseguir decolar daqui, existia uma catapulta pra arremessar cada um deles. E não custa lembrar que quando tem guerra, os aviões tem que subir cheios de bombas. Tarefa nada simples. E na hora de pousar, era um cabo de aço que ajudava os aviões a parar. A grande estrela do Intrépid é um Lockheed A-12 Blackbird. Esse avião voava a 3.650 km por hora, três vezes a velocidade do som. A carcaça de titânio ajudava o Blackbird a fugir de radares e tirar fósseis de espionagem. E esse que vocês estão vendo no vídeo foi usado pra fazer testes com radares em 1962, no estado de Nevada, em um lugar isolado, também conhecido como Área 51. Mas além de caças e helicópteros, o convés do Intrépid também esconde uma surpresa. Sim, nada menos que uma nave espacial. A Enterprise, o primeiro ônibus espacial da NASA, que voou pela primeira vez em 1977, mas nunca chegou até o espaço. Ele serviu como um protótipo para os outros ônibus espaciais que foram construídos depois e colocaram vários satélites no ar e ajudaram a construir a Estação Espacial Internacional. Mas passeios legais como esse aqui, você faz com a gente no Manual do Mundo. Se você nunca entrou num porta-aviões antes, esse vídeo merece um joinha. Eu vou deixar como sugestão outros dois, bora ver, que a gente fez. Um que eu e a Mari entramos num submarino, foi muito legal. E do outro lado, eu vou deixar um vídeo em que a gente conheceu uma fábrica de livros.